O camelo aceita, o leão rejeita, o camelo implora, o leão devora, o camelo se ajoelha, o leão não é ovelha, a criança nasce matando o disfarce. O camelo aceita, o leão rejeita, o camelo implora, o leão devora, o camelo se ajoelha, o leão não é ovelha, a criança nasce matando o disfarce. Música Quando o Zaratustra encontrar o Krishna, vai contar piada no Bhagavad Gita. Quando o Zaratustra encontrar o Buda, será no Nirvana, um Deus nos apuda. Quando o Zaratustra encontrar o Mahomet, o anjo Gabriel, será uma mulher. Quando o Zaratustra encontrar Jesus, as trevas cantam gospel, para alegrar a luz. Deus está morto, e não está no céu, e as igrejas são o seu mausoléu. Deus está morto, morreu de desgosto, mas foi enterrado, só até o pescoço. O camelo aceita, o leão rejeita, o camelo implora, o leão devora, O camelo se ajoelha, o leão não é ovelha, a criança nasce matando o disfarce. Quando o Zaratustra encontrar o Krishna, vai contar piada no Bhagavad Gita. Quando o Zaratustra encontrar o Buda, será no Nirvana, um Deus nos apuda. Quando o Zaratustra encontrar o Jesus, as trevas cantam gospel, para alegrar a luz. Cristão, sua crença é uma força, não passa de platonismo para a massa. Transcendência, amuleto e Buda, sou iconoclasta, sem falar, vazar a Tustra. Deus está morto, Deus está morto e não está no céu. Deus está morto, morreu de desgosto, mas foi enterrado, só até o pescoço. O alento homem sincero não respeitará o Tudelis, mas dirá, eu quero.